Gente, ontem o governador Reinaldo Azambuja cumpriu a agenda aqui em Três Lagoas, né? Ele esteve acompanhado de secretários e na ocasião anunciou obras e investimentos aqui para Três Lagoas e também para cidades da região da Costa Leste. Em reunião com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, Azambuja anunciou que vai ajudar a prefeitura na construção do shopping popular da cidade, além de vários convênios para obras de pavimentação asfáltica. Guerreiro solicitou ao governador a pavimentação da Avenida Custódio Andris e Azambuja se comprometeu em ajudar o município no asfaltamento desta via, bem como de outras. Nós pactuamos aqui com o Ângelo, com a sua equipe, que é a Avenida Custódio Andris, que leva lá onde retirou os trilhos e validamos aqui um convênio. Nós vamos construir a Avenida e vamos construir o shopping popular. Então nós teremos ali, juntamente com a Avenida, um shopping popular. Recursos da prefeitura, recursos do governo do estado. E pactuamos também a pavimentação do Vila Nova 2, do Jardim Alvorada, entre a Avenida Jari Mercante, que também já foi um sonho há muito tempo solicitado pela comunidade aqui. Pactuamos isso aqui com o Ângelo, mais uma parceria. E outra parceria importante, nós vamos fazer um grande trabalho nas estradas rurais. É um convênio do governo do estado com a prefeitura de Três Lagoas, construção de três pontes, na ponte sobre o rio Pombinho, a ponte velha sobre o Palmito e a ponte do Catayama. São três pontes rurais que serão construídas. Então isso mostra essa dinâmica de construir parcerias. Então, junto, a prefeitura de Três Lagoas, o governo do estado vai fazer obras estruturantes aqui, que mostra que municipalismo não é mais tese. Municipalismo é uma realidade hoje no Mato Grosso do Sul, disso que a gente pactuou com as lideranças, com os prefeitos, com os vereadores, com os secretários municipais, de obras que são extremamente importantes. E que mostra que o Mato Grosso do Sul soube recuperar a capacidade fiscal. O governo hoje vai bem, pode fazer parcerias com os municípios e melhorar a vida das pessoas. Então a gente ficou muito feliz nessa manhã, porque a gente conseguiu, embora num modelo muito mais restrito devido à pandemia, avançar em pactuações com todos os prefeitos aqui da região, de algo extremamente estruturante. Saúde, saneamento, habitação, infraestrutura, estradas rurais, pontes que trazem desenvolvimento e que geram oportunidades. Isso é muito bom, que mostra que o governo, junto com os municípios, está levando uma dinâmica de crescimento, geração de emprego, oportunidades, que é muito importante a toda essa região e muito importante ao nosso Mato Grosso do Sul. Além das obras de pavimentação, o governador anunciou também que o governo do estado vai investir em obras de recapeamento de ruas em Três Lagoas. Os convênios, porque o governo do estado, algumas obras de recapeamento, por exemplo, nós vamos recapear o bairro Santa Luzia, nós vamos recapear o Nossa Senhora Aparecida e o Santos Dumont, nós vamos recapear o bairro Bela Vista, nós vamos recapear o bairro São Carlos. Isso são bairros que serão recapeados com recursos do governo do estado e da prefeitura. Uma parceria, o governo do estado vai pôr um pouco mais de recursos, a prefeitura um pouco menos e nós vamos assinar convênios. A maioria dessas obras, quem vai licitar é a prefeitura de Três Lagoas, deixando, delegando aos municípios para eles poderem fazer. O que o governo entra? Com recursos, com a parceria para que essas obras possam acontecer. Eu acho que isso é um ganho para todos nós aqui, para a região, para Três Lagoas também, ter um governo atuante, presente no municipalismo aqui nessa região. O prefeito Ângelo Guerreiro destacou essa parceria com o governo do estado e as obras que serão executadas na cidade. Para nós é muito importante ressaltar isso, quando nós temos... O governo sempre tem nos comentado que, a partir do momento que o município tenha preparado os seus projetos, que realmente venha robustamente aí, já para poder estartar todo esse parte de convênio e até mesmo esse investimento que é governo, o município, acima de tudo, tem que estar preparado. Nós temos que ter pessoas técnicas e nós temos trabalhado com pessoas técnicas. Se o governo hoje disser que ele tem 100 milhões para investir no município de Três Lagoas, mas precisa do projeto, o município de Três Lagoas tem os projetos prontos de 100 milhões para poder apresentar. Então isso facilita todo esse trabalho entre governo municipal com governo estadual. por conta do que, quando nós nos referimos até a elaboração de um projeto, ele requer meses, até se iniciar um processo de licitação, ele requer meses. Então nós estamos falando do poder público, amorosidade. Então nós temos que caminharmos sempre à frente, como aqui nós apresentamos a nossa demanda o governador e o secretário Eduardo Riedel, já de prontidão, já estão levando os projetos em mãos. Então nós temos esse grande avanço. O secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel, detalhou as obras que serão executadas em Três Lagoas. Olha, nós estamos falando aí de uma série de obras, né? Nós temos um convênio para estradas vicinais, é um valor de 3 milhões de reais. As pontes de concreto são três, é um valor de 2,4 milhões de reais. Nós temos a pavimentação daqueles dois bairros, o Vila Nova 2 e o outro bairro que foi discutido aqui, que é um valor de quase 10 milhões de reais. O recape de cinco bairros da cidade, nós estamos falando de um valor de 13 milhões de reais. E a construção da avenida e do shopping, que faz um total de 20 milhões de reais. Parte desses investimentos serão em parceria com o município e parte o Estado vai trabalhar no desenvolvimento dessas obras. E a gente tem discutido também que o prefeito tem nos cobrado bastante, tivemos problema na área de projetos, mas é iniciar 320. Esse é um projeto estruturante, grande, e que a gente conseguiu terminar uma parte dela, ou o projeto, e que nós vamos iniciar a licitação também. Para quando, secretário? De imediato, né? O projeto terminando agora, que é no mês de junho, a gente já abre a licitação e tem que esperar essa parte burocrática da licitação, mas acredito que no segundo semestre a gente consiga dar ordem de serviço. Essas obras serão uma realidade aqui em Três Lagoas, como nos demais municípios. O prefeito até falou, né? Do secretário anterior e enalteceu o trabalho do senhor. A população de Três Lagoas pode ficar tranquila? O governo vai executar essas obras? Vai executar. Vocês estavam aguardando aí a retomada do hospital, aconteceu. Vocês estavam aguardando aí a pista lateral de acesso ao hospital, como o prefeito colocou aqui, da 158, nós destravamos isso, eram questões burocráticas, né? De licença, disso, daquilo, que é uma questão de focar e buscar e gerar esse resultado. Estamos dando ordem de serviço para essa pista lateral também. E todas essas obras que o prefeito trouxe aqui, nós vamos dar o máximo de celeridade para que a gente comece e avance, que vai ajudar muito a população de Três Lagoas de todo o estado de Mato Grosso do Sul.